Tu falasse antes, o Pato não é mais criança, não é mais criança, mas o Pato não é o veterano que estão tratando também, o Pato tem 30 anos, 30 anos para um centroavante é auge centroavante, o que acontece, aí entra a nossa dúvida, o Pato é um jogador que parece pouco interessado com a carreira dele há bastante tempo, talvez por ter conquistado tão cedo a sua independência financeira, o que eu acho que precisa para o Pato no Internacional é algo diferente do que ele teve nos últimos anos em relação a ímpeto, vontade e foco, o Pato focado, o Pato com vontade, ele tem mais futebol do que todos esses centroavantes que estão jogando no país, o Pato é outro nível, o Pato era a linha sucessória de Ronaldo Nazário, não vamos esquecer disso, A gente tinha dúvida, quem vai ser o sucessor do Ronaldo Nazário, o Pato ou o Adriano Imperador? E aí o Pato meio que desistiu da carreira, assim como o Adriano Imperador, então o que eu estou contando? Eu não estou interessado em analisar a parte técnica do Pato que eu conheço, clinicamente eu sei que ele está bem e fisicamente eu sei que ele está bem, o que eu preciso dele é foco, se ele tiver vontade, se jogar no Inter para ele for um desafio, nós teremos um grande centroavante. Ah cara, eu não consigo acreditar assim totalmente nisso, eu não posso acreditar que o Pato não tenha tido foco, não tenha tido vontade nos últimos oito anos, por exemplo, uma vez no Corinthians, duas vezes no São Paulo, eu não me passa pela cabeça por mais rico, mais estabilizado que esteja o jogador, que ele vai passar tanto tempo sem ter foco, não é só isso, ele também está seguramente com alguma dificuldade de jogar, não é possível cara, porque tenta imaginar o Fabiano Baldasso, repórter da Rádio Gaúcha, passando dez anos sem foco, não posso acreditar nunca nisso cara. Eu faço a comparação, eu faço a comparação de quando eu ia para a noite na balada em Porto Alegre, vocês, o Kleber e o Benfica me conheceram nessa época, quando eu ia para a noite desfocado, pensando só em tomar uma cerveja, pensando só em passar o tempo, não acontecia nada. Quando eu botava o olho de tigre, quando eu botava o Eyes of the Tiger e ia para a noite focado, eu era o garanhão italiano, o meu apelido em Porto Alegre na década de 90. Então assim ó, porque eu tinha qualidade na noite, eu tinha qualidade, eu precisava focar, é o Pato como jogador de futebol, cara. Vai cá, chama o Claudio Andrade que o programa dele vai começar mais cedo. O pessoal está buscando uma foto antiga do Baldasso aqui na noite. Mas Silvio, tu sabe que... Eu quero perguntar para o Kleber em seguida sobre o Alexandre Pato. Você quer saber o Fabiano Baldasso. Não, não, não. A gente vai falar do Pato e do Garanhão hoje, tá bom o problema. Parece que já vem uma foto, uma coisa assim. O que é, Maiká? Não, é sobre o Pato, tem vários jogadores nessa aí, né, que a gente fica na esperança de algo que eles fizeram a... Ontem a gente recebeu um recado na transmissão que foi sensacional, Silvio. O cara dizendo o seguinte, olha, o Inter apostando na base de 2006, né. Porque assim, a gente vive desse passado, vive... O Pato naufragou no Brasil, primeiro que ele chegou e nunca confirmou. Aí ele... A moral dele foi no chão. O Pato naufragou é muito bom. O Pato naufragou. Olha ali, ó. Isso aí, isso aí é uma mistura do vocalista do Inexcess, o Michael Hutchins. Com uma mistura dele com um... Eu não sei, cara. Essa figura que vocês estão vendo aí na noite, na década de 90, isso aí pegava todo mundo, cara. Pegava todo mundo. E aí